Olá Igreja, como estão? Tudo bem? Nós estamos bem também. Vamos louvar o nosso Rei. Amém? Algo que eu queria compartilhar com a Igreja, que isto tem vindo ao nosso coração, que mesmo no meio destas situações Ele continua a ser Deus. Temos ouvido tanta coisa, que queremos voltar ao normal, queremos voltar ao que era de antes, mas acredito que é um tempo novo. E um tempo novo em que não vamos voltar ao que era de antes, mas vamos voltar para algo diferente. Mas uma coisa não é diferente, que é o nosso Deus. Mas o nosso Deus nunca muda. O nosso Deus é o mesmo último, ontem, hoje e amanhã. Amém? Então vamos louvar o nosso Rei. Amém? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me prostro ante Ti, meu Pai. Tu és tudo aquilo que eu quero. Te dou honra e glória, Senhor. Me chamas pelo meu nome. Conheces o íntimo do meu coração. Me chamas para ir mais fundo. Me chamas para te adorar. Só quero estar onde tu estás e fazer a tua vontade. Quero viver em tua presença, em todo o tempo. Te adorar, Jesus. De Rei, largo tudo a teus pés. Me rendo perante o Criador. Desejo ser como tu és, amar como tu amas. Rendido estou aos teus pés. Largo tudo perante o Criador. Rei, Senhor do meu coração, a ti eu dou a adoração. Só quero estar onde tu estás e fazer a tua vontade. Quero viver em tua presença, em todo o tempo. Te adorar, Jesus. Só quero estar onde tu estás, onde tu estás e fazer a tua vontade. Quero viver em tua presença, em todo o tempo. Te adorar, Jesus. 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 Esta música vem numa altura em que nós devemos declarar o nome de Jesus. Então, nos próximos versos, são declarações, aquilo que o nome de Jesus é. Eu quero convidar a igreja a declarar comigo. Amém? Jesus. 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 Te sacrificaste por nós. Jesus. Jesus. Pelo seu sangue temos vitória. Jesus. 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 Tua paz ultrapassa o entendimento. Jesus. Jesus. O teu nome vou declarar. Jesus. Nome que é sobretudo o nome que é sobretudo o nome. Jesus. Jesus. Nome que é reina em cada situação. Jesus. Nome que é calma a tempestade. Jesus. Jesus. Eu te entrego o meu coração. Jesus. Jesus. Nós te entregamos. As nossas vidas estão em tuas mãos. Só quero estar onde tu estás e fazer a tua vontade. Quero viver em tua presença e em todo o tempo te adorar. Jesus. Jesus. Cantamos o teu nome. Jesus. Nome que é sobretudo o nome. Jesus. Jesus. Te sacrificaste por nós. Jesus. Pelo seu sangue temos vitória. Jesus. Tua paz ultrapassa o entendimento. Jesus. O teu nome vou declarar. Oh Jesus. Nome que é sobretudo o nome. Jesus. Jesus. Nome que é reina em cada situação. Jesus. Nome que é calma a tempestade. Jesus. Eu te entrego o meu coração. Jesus. 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 Tu és o Deus de milagres Tu és o Deus de milagres Deus que faz o cego ver Se move diante de mim Se move diante de mim O Deus que faz o surdo ouvir Cala o medo em mim Cala o medo em mim O Deus que faz o cego ver Se move diante de mim Se move diante de mim O Deus que faz o surdo ouvir Cala o medo em mim Cala o medo em mim Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, és tu Tu és o mesmo ontem, hoje e amanhã E nós queremos em ti Nós confiamos em ti Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Vem Transformar meu coração Transformar meu coração O Deus que a morte já venceu Vivo e está dentro de mim Vivo e está dentro de mim Vivo e está dentro de mim Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti 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 És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti 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 Deus de milagres Sim, eu creio em ti 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 Deus de milagres Canta aí sobre a tua vida O Deus que era e que há de vir E seu poder vai ressurgir O Deus que os mortos vais viver Deus de milagres Deus de milagres Eu creio em ti Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Todos precisamos de um milagre nas nossas vidas Aquilo que está a acontecer não é normal Não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer Mas uma coisa eu sei O meu Deus, o nosso Deus É o mesmo Deus Ele continua a ser um Deus de milagres Ele continua a ser O Deus que cumpre as promessas nas nossas vidas Ele continua a ser Rei dos reis Senhor dos senhores Então canta comigo Sim, eu creio Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Sim, eu creio Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti És o Deus de milagres Te damos graças Pois tu não mudas Tu és o mesmo Tu continuas a ser fiel Nós só podemos te dar graças E te adorar Pois tu és tão bom, Jesus Tu és tão lindo, Jesus Tu és tão lindo, Jesus Glória, 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 eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então leva-me à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus O que eu mais quero É te ver É te ver O que eu mais quero É te ver O que eu mais quero É te ver Queremos poder contemplar a tua glória Queremos te ver Santo 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 Deus poderoso Deus poderoso Cantamos Não há como tu Não há como tu Tu és santo Santo Não há, não há, não há, não há, não há, não há como tu Tu és santo 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 Não há, não há como tu Só tu és santo Só tu és santo Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração Para que entre o rei Para que entre o rei Jesus O rei da glória Jesus Sabemos quem tu és Sabemos que tu és o rei da glória Sabemos quem tu és Sabemos quem tu és Confiamos nas tuas promessas Confiamos na tua palavra Confiamos em quem tu és Confiamos em ti Pois só tu És digno És digno Santo, santo, santo és tu Jesus Santo Santo Deus poderoso Santo 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 Deus poderoso Não há como tu Tu és santo 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 Não há como tu Tu és santo 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 Bom dia, igreja Bom dia a todos que me estão a ouvir Eu nesta manhã gostaria de compartilhar convosco uma palavra Que se encontra em Salmos 125, 1 E diz assim Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre E aquilo que tem vindo ao meu coração É que realmente nós vivemos um tempo um pouco difícil de alguma instabilidade Um tempo em que jamais pensámos talvez viver E aquilo que Deus quer dizer a cada um de nós é para confiarmos nele Deus está ao nosso lado Deus cuida de nós Deus tem um propósito para tudo na nossa vida E se Ele permitiu que toda esta situação ocorresse Foi para que nós conseguíssemos aprender algo muito mais profundo No início do ano, muitos de nós ouvimos Deus falar às nossas vidas acerca de Profundidade com Ele Maturidade E acredito que essa palavra não foi em vão E essa palavra para os nossos dias Deus quer nos levar a um lugar de intimidade com Ele Mesmo a nível financeiro Que é isso que eu estou a falar aqui nesta manhã especificamente A nível financeiro se calhar o mundo fala-nos de crise, de instabilidade, de desemprego E aquilo que Deus quer é que nós possamos ir à Sua presença Que em fé possamos ver mais além do que aquilo que nós estamos a ver atualmente Nas notícias, em todas as informações que nós podemos ler, ouvir Deus quer mais para a nossa vida E Deus promete que se nós confiarmos nele Está escrito na Sua palavra e a Sua palavra é a verdade Nós não vamos ser abalados nem fisicamente, nem financeiramente Ele somente quer que nós entreguemos tudo o que nós temos Se tens um trabalho, se estás em casa, em teletrabalho Entregue o teu trabalho a Deus Se por alguma razão perdeste o teu emprego Então que possas orar, que possas pedir a Deus Que surja um novo trabalho Em circunstâncias ainda melhores do que aquelas em que tu estavas Deus quer fazer um milagre na tua vida Em todas as áreas, mas agora especificamente falo Na área financeira E há uma palavra que é muito falada E que nós ouvimos muitas vezes e que eu gosto muito particularmente Que é em Filipensos Eu vou também só muito rapidamente compartilhar convosco Filipensos 4 No versículo 6 diz Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplicas com ação de graças E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus E esta palavra é tremenda Numa altura em que há tanta ansiedade Tanta insegurança, tanto medo A palavra de Deus vem contrariar tudo isso Vem dizer para nós não estarmos inquietos com coisa alguma Mas sim para nós podermos orar Dizer a Deus quais as nossas aflições Aquilo que nós necessitamos E Deus vai nos dar uma paz Uma paz ao contrário daquilo que podemos estar a viver Deus vai nos dar uma paz supernatural Aquela paz que excede todo o entendimento Aquela paz que não é racional Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos E para além desta benção para a nossa própria vida Acredito que Deus também nos quer usar para abençoar a vida de outros Que estejamos sensíveis Este é um momento em que muitos passam necessidades Então que nós possamos ter para nós E possamos ter em sobra para podermos abençoar a vida de outros E através deste abençoar, desta contribuição Às vezes até com um gesto apenas de um bolo De uma comida que nós possamos entregar Possamos doar Nós estamos a abençoar e estamos a transmitir o amor de Deus À vida de outros Que possamos estar atentos para sermos usados também Porque acredito que os que estão à nossa volta Precisam desta paz Precisam desta segurança Precisam de confiar num Deus que cuida de cada um E que possamos mesmo, nesta manhã Possamos dar com alegria Possamos abençoar a Igreja Sabendo que a obra de Deus continua E possamos também estar atentos às necessidades dos outros Para que possamos também ser usados Para abençoar a vida de outros Muito obrigada por poderes estar aqui a compartilhar esta palavra convosco Espero que em breve nós possamos estar juntos Que Deus vos abençoe com esta paz Não é? Com esta confiança nele Com esta revelação Que só ele nos pode dar Muito obrigada por tudo Beijinho para todos Olá Quero partilhar aqui uma palavra Uma palavra que se encontra no livro de Esther O livro de Esther basicamente fala sobre O grande livramento que Deus deu sobre O povo judeu em determinada altura Esther era uma Era judia Órfã de pai e mãe Que foi criada por Mardukil Esther na dada altura teve a oportunidade de Candidatar-se, por assim dizer A rainha naquele reino Candidatou-se e foi aceita Então passou a ser a rainha Esther Mardukil Outro judeu Que criou o Esther na verdade Ele trabalhava no reino Trabalhava para o rei Servia ali no palácio Era uma pessoa com alguma influência ali também O que acontece é que Nesta altura Em certa altura Levantou-se uma crise Para os judeus naquele lugar Naquele reino Houve um decreto De maneira resumida Houve um decreto De morte Sobre todos Os judeus Todos os judeus Deveriam ser Eliminados Exterminados Mais do que eu Quando soube disso Ficou indignado Jejuou Chorou Pranteou E Mandou Um mensageiro Falar algumas vezes Com a rainha Para ver se a rainha Conseguia Interceder Diante do rei Em favor dos judeus Então No capítulo 4 No verso 11 Depois que os mensageiros Falam com a rainha A primeira reação da rainha É dizer que Em outras palavras Não poderia fazer nada Não poderia ajudar Ela diz que Fazia mais de 30 dias Que o rei não a chamava Que Ela para ir à presença do rei Precisaria De ser chamada Caso contrário Até poderia morrer Então Em outras palavras Ela diz Não posso fazer nada No versículo 13 Depois que Mardoqueu Ouve Esta palavra Da rainha Ele volta A mandar outra mensagem E ele diz o seguinte Capítulo 4 Versículo 13 Então Mardoqueu Mandou Que respondessem A Esther Não imagines Não imagines No teu íntimo Que por estares Na casa do rei Escaparás Só tu Entre todos Os judeus Então A verdade é que Havia uma crise Havia Um mandato de mortos Para todos os judeus Esther falou Que não conseguia Fazer nada E aquilo que Mardoqueu falou Foi Não imagines Que só tu Escaparás Entre todos os judeus Apenas Por estar No palácio Nós nesse momento Vivemos uma crise Eu não sei Qual é O teu lugar Neste momento Em relação A crise Não sei se a crise Já chegou Diretamente A ti Eu não sei Se essa crise Ainda não chegou Não sei se Essa crise Afetou Os teus familiares A tua família A tua casa As tuas finanças Eu não sei se Nesse momento Essa crise Estás Mais no palácio Ou se estás Mais exposto Não A verdade é que Aquela crise Ainda não tinha Atingido a rainha E ela pensava Que nem atingiria Mas Mardoqueu falou Não pense no teu íntimo Que isso não vai chegar A ti E só tu Escaparás Nós temos ouvido Eu tenho ouvido Que esse é um tempo Para a humanidade Se arrepender Que esse é um tempo Para a humanidade Rever Os seus princípios Rever a maneira De viver Rever a independência Em relação Ao Criador Nós podemos correr O mesmo erro Que a rainha Estela estava a correr Pensar Que essa crise E que esse tempo De rever E de arrependimento É só para os outros Não para nós Eu creio Que todos nós Nesse tempo Somos chamados Ao arrependimento E quebrantamento Todos nós Somos chamados Para rever A nossa maneira De viver Rever o nosso amor Pelo Senhor Rever as nossas Prioridades Alguém partilhava Esses dias Essa passagem Conhecida Que está lá Em Crônicas Capítulo 7 Que diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E se arrepender Dos seus maus caminhos E orar Então eu ouvirei E sararei A vossa terra Nós normalmente Associamos Ou podemos correr O erro de associar Essa passagem Para os não-crentes Se arrependerem A pensar que é Para os não-crentes Que é pensar que é Para os outros Mas na verdade O versículo diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se arrepender Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Então Todos nós Nesse tempo Somos chamados Para nos arrependermos Para revermos O nosso estilo de vida Se nós Consideramos E acreditamos Que esse é um tempo De arrependimento Nós não devemos Achar que é Para os outros E não para nós Então esse é O primeiro ponto Que eu queria citar Todos nós Somos chamados Ao arrependimento E quebrantamento Nesse tempo Continuando a história No versículo 14 Marduk Eu continuo a dizer Porque Se de todo Te calares Neste tempo Socorro E livramento De outra parte Sairá para os judeus Mas tu E a casa Do teu pai Perecereis E quem sabe Se para tal tempo Como este Chegaste A esse reino Entretanto Marduk Continua Se entretanto Rainha Neste tempo Não se levantares Como socorro Para os judeus Socorro de outra parte Deus vai levantar E quem sabe Se para este tempo Chegaste Ao lugar Onde estás E esse é o segundo ponto Que eu queria dizer Ser o socorro De Deus Neste tempo Que nós Possamos nos levantar Para sermos A boca de Deus Para sermos A voz de Deus Neste tempo Para sermos As mãos de Deus Que nós Possamos ser Esse socorro Que aquilo Que nós Podemos fazer E que está Diante de nós Não seja necessário Deus levantar Outras pessoas Para fazer Aquilo que nós Devíamos ter feito A vontade de Deus Vai acontecer Aquilo que Deus Tem planeado Para esse tempo Vai se cumprir Nós podemos Ser participantes Ou não E é isso Que Marduk Eu falo Para a rainha Se não te levantares Como socorro Socorro de outra parte Deus vai levantar Porque se for Da vontade de Deus Salvar os judeus Eles serão salvos Se for da vontade de Deus Que haja livramento Para os judeus Haverá livramento E aquela que é A vontade de Deus Para esse tempo Aquilo que Deus Quer O socorro Que Deus quer trazer Para a humanidade A mensagem Que Deus quer trazer Ele vai trazer Então Que nós Possamos nos levantar Como socorro E que Deus não precisa Levantar outros Para aquilo Que está diante De nós E depois Ele também diz Quem sabe Se para este tempo Chegaste a este lugar E essa é a pergunta E a colocação Que eu faço Para as nossas vidas Também Para a tua vida Para a minha vida Quem sabe Nós estamos No lugar Onde estamos Exatamente Para este tempo Quem sabe Não estamos Na empresa Onde estamos Para este tempo Quem sabe Não estamos Na família Onde estamos Para este tempo Quem sabe Não conhecemos As pessoas Que conhecemos Exatamente Para este tempo Quem sabe Não pertencemos A igreja Que pertencemos Para este tempo Nós temos Ouvidos Nos últimos tempos Muitos missionários Chegarem aqui A Portugal Chegarem A nossa igreja Chegarem A outras igrejas Pessoas de lugares Diferentes Do mundo A dizer Que Deus Estava A chamar Para Portugal Querido Missionário Que está Em Portugal Nesse tempo Eu pergunto Quem sabe Se para este tempo Foste chamado Para estar Nessa nação Para nos ensinar Para nos ensinarem A como Asperar Na provisão De Deus E não nos fiarmos Apenas na economia Não nos fiarmos Apenas na estabilidade Profissional Mas Esperarmos A cada dia O pão nosso Esperarmos Na provisão De Deus Acima Daquilo que a economia Diz Acima Daquilo que a lógica Diz Creio que Cada missionário Pode ser chamado Está a ser chamado Nesse tempo Para nos ensinar A esperar Essa provisão De vida Essa provisão Que vem De Deus Então Este é o segundo ponto Não é Seu socorro De Deus Para esse tempo Depois Desse encorajamento Vamos dizer assim A rainha Esté Encheu-se de coragem Percebeu Essa mensagem Então depois De jejuar Depois de Orar Ela foi diante Do rei E ela achou graça Diante do rei E ela conseguiu Intervir E aquelas pessoas Que queriam fazer mal Aos judeus Que decretaram Que foram Influência Para trazer Um decreto de morte Sobre os judeus Elas próprias Receberam Um decreto de morte Morreram Passou-se tudo isso Entretanto Continuando a história Aquelas pessoas morreram Mas ainda existia Um decreto de morte Contra os judeus Então no capítulo 8 A rainha volta A falar com o rei E ela pede Ao rei Para que Tirasse aquele decreto Que Apesar daquelas pessoas Já estarem mortas Mas ainda havia Aquele decreto Contra os judeus Então que o rei Pudesse tirar Aquele decreto Naquele momento E o rei Dá uma resposta Interessante E essa que eu quero ler No capítulo 8 E no versículo 8 Diz assim A resposta do rei Depois de eles pedirem Depois de Mardukel E Esther pedirem Para serem tirados Daquele decreto O rei respondeu o seguinte No versículo 8 Escrevei Para vocês escreverem Eu assino embaixo E eu selo com o meu anel E aqui Mardukel Mostrou Mostrou Uma visão Extraordinária Porque ele não apenas Cancelou Aquele decreto Imediato Contra os judeus Mas ele ainda Escreveu Novos direitos Novos direitos Sobre os judeus Esther Preocupou-se muito Com a crise Com a crise Com aquele decreto Imediato De morte Contra todos os judeus E fez bem Mardukel Quando teve oportunidade De Falar aquilo Que seria o decreto Quando teve oportunidade De escolher o decreto Mostrou Que não apenas Estava preocupado Com aquele tempo Mas Ele já estava A olhar os próximos tempos Ele não apenas Cancelou Aquele decreto Mas como ele Estabeleceu Novas leis Novas regras Novas aberturas Sobre os judeus E por causa disso Os judeus Cresceram Evoluíram E conseguiram Usufruir De um novo estatuto Esse é o terceiro ponto Que eu pergunto Se o rei dos reis Nos perguntasse hoje Escreve o decreto Que queres ver Sobre Portugal Escreve o que queres ver A partir daqui Aquilo que escreveres Eu assino embaixo Qual seria O decreto Que nós escreveríamos Iriamos apenas Pensar no hoje Iriamos apenas Pensar Nesse decreto De morte Que está aí Hoje em dia Não é Iriamos apenas Querer cancelar Todo o vírus Apenas Falar sobre Cada casa Sobre o O bem financeiro De cada um Sobre a provisão Sobre cada família Ou iríamos também Pensar no futuro Iriamos também Pensar Como serão As igrejas A partir daqui Como será O nosso posicionamento A partir daqui Então Esse é o terceiro ponto Escreve Aquilo que queres ver Para o futuro Que esse seja um tempo De nós Escrevermos com as nossas orações Aquilo que queremos ver agora Aquilo que é necessário E urgente Para esse tempo Mas que também Com as nossas orações Com o nosso posicionamento Com a nossa maneira de viver Nós pensamos Possamos pensar Para além da crise Aquilo que nós queremos ver Depois da crise Não pensa apenas no imediato Não ora apenas sobre o imediato Não se posiciona apenas Sobre o imediato Mas posiciona-te também Sobre o futuro Ora também sobre o futuro Ora também sobre aquilo Que queres ver Sobre a nossa nação Nós temos A oportunidade Com as nossas orações Com o nosso posicionamento De escrever decretos Com a nossa boca De profetizar decretos Que nós possamos Profetizar Aquilo que nós Queremos ver No nosso país Depois dessa crise Também Seguindo No versículo 17 No versículo 16 Capítulo 8 Depois De mais do que eu Ter Escrito Aqueles novos decretos Aqueles novos direitos Sobre os judeus A Bíblia diz o seguinte No versículo 16 E para os judeus Houve luz E alegria E gozo E honra Também em toda província E em toda cidade Aonde chegava a palavra do rei E a sua ordem Havia entre os judeus Alegria E gozo Banquetos E dias de fogueira E muitos dos povos Da terra Se fizeram judeus Porque o temor Dos judeus Tinha caído Sobria Por causa da visão Do futuro E daquilo Que morreu daquilo Mas do que eu queria ver Um povo Que Outrora Tinha decreto de morte Com os novos direitos Com o novo decreto Passou A ter luz Alegria Gozo E honra E os outros povos Da terra Queriam se fazer Judeus Também Então É isso que eu quero ver Sobre o povo de Deus No meu bairro Na minha igreja No meu trabalho Na minha nação Que Depois dessa crise O povo de Deus Tenha alegria Tenha luz Tenha gozo E tenha honra E que os outros povos Aqueles que não reconhecem Deus como Senhor Possam A querer Reconhecer E possam Querer Transformar-se Em povo De Deus Também Então São esses três pontos Que eu queria passar Primeiro ponto Todos nós Somos chamados Para o arrependimento E para o Cabrentamento Nesta altura Segundo ponto Ser o socorro Que Deus Quer trazer Neste tempo Aproveita Todas as oportunidades Aproveita As tecnologias Para mandar Mensagens De orações Esteja sensível Para partilhar Versículos As pessoas As pessoas Não estão A conversar Contigo Por acaso Não é Por acaso Que estás Onde estás Seu socorro De Deus Para este tempo E o terceiro ponto Vamos escrever Vamos escrever Decretos Futuros Vamos Declarar Através Da nossa oração Através Do nosso Posicionamento Vamos declarar Vamos escrever Novas leis Novos direitos Sobre o povo De Deus Vamos escrever Aquilo que nós Queremos ver Depois da crise Vamos começar A nos preparar E desde já Escrever Novas coisas Para depois Da crise Que Deus Os abençoe E que cada um De nós Possa meditar Sobre esta palavra Também Amém No seguimento Desta mensagem Que nós ouvimos Cada um De nós Temos um Propósito De vida Cada um De nós Estamos a viver Num tempo Específico Um tempo Divino E temos um Propósito Divino Para trazer Salvação Ao mundo A nossa Volta Este vídeo Fala Cerca disso Fala do Propósito De cada um De nós É que nós Estamos aqui Para cumprir O propósito Que Deus Tem Para trazer Salvação Às vidas À nossa Volta Vamos ouvir E vamos ver Este vídeo E que este vídeo Impacte o nosso coração E motive-nos Para sermos Uma influência Do reino de Deus Aqui nesta terra Vamos ver A letra Tentando explicar As coisas In case you were captured Every worker has signed it Thank you It's Hebrew from the Talmud It says whoever saves one life Saves the world entire Saves the world I could have got more I could have got more I don't know If I just I could have got more Aska, there are 1,100 people who are alive Because of you Look at them If I made more money I threw away so much money You have no idea If I just There will be generations Because of what you did I didn't do enough You did so much This car You could have bought this car Why did I keep the car? 10 people right there 10 people 10 more people This pin Two people This is gold Two more people You would have given me two for it At least one You would have given me one One more One more person A person, Stan For this I could have given me one I could have given me one One more person And I didn't And I didn't Don't break Don't break Don't break Don't break Don't Amém. É incrível pensar que cada um de nós pode mudar uma geração. É incrível nós pensarmos que cada um de nós tem um propósito de vida. É incrível pensar que nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Eu quero dizer para ti hoje de manhã, tu não estás aqui neste mundo por acaso. Deus criou-te. Deus planeou a tua vida. Deus planeou cada momento da tua vida. O primeiro passo para o cumprimento desse plano divino da tua vida é a entrega do teu coração total para Ele. É abrir o teu coração e dizer, Deus, entra na minha vida. Eu trago a minha vida e o meu futuro perante ti para ser o Senhor da minha vida. E esse é o momento da tua salvação. Então eu quero encorajar-te hoje, onde tu estiveres, na tua sala, no teu local, onde tu estás a ouvir esta mensagem. Repete esta oração comigo. A dizer, Senhor Jesus, eu acredito que tu és o Filho de Deus vivo. Eu acredito que tu morrestes na cruz. Eu acredito que ao terceiro dia ressuscitaste entre os mortos. E eu acredito que através dessa morte, tu levaste sobre ti próprio todos os meus pecados. Para que eu possa ter uma vida nova. E hoje eu peço, Senhor, que tu perdoas os meus pecados. Eu abra a porta do meu coração para entrares na minha vida e para seres o Senhor da minha vida e do meu futuro. Em nome de Jesus. Este é o primeiro passo. É o primeiro passo. Tu cumpris o propósito que Deus tem para a tua vida. O segundo passo é dizer, Deus, guia os meus passos. Talvez tu já, numa altura da tua vida, entregaste a tua vida para o Senhor. Disseste, Deus, salva-me deste rumo que eu estou a viver. Mas talvez, ao longo da tua vida, a tua vida se desviou dos caminhos do Senhor e não estás a cumprir o propósito divino que Deus tem para ti. Então, hoje de manhã é a hora de tu fazeres as pazes com Deus. É tu dizer, Deus, perdoa-me a minha distração. Eu quero cumprir o teu propósito. O propósito que tu tens para a minha vida. Eu quero cumprir isso para impactar esta geração com o teu amor. para trazer esta geração ao conhecimento de um Salvador. Deus, usa-me. Consagra a tua vida hoje de manhã ao serviço do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Consagra o teu coração, a tua mente, a tua vida, o teu futuro a Ele. Diz a Deus, usa-me. Usa-me a minha profissão. Usa o meu talento. Usa os meus pensamentos. Usa a minha boca e o meu coração para que o teu reino avance mais e mais nesta terra e impacte esta geração. Que esta semana seja uma semana de grande impacto do Reino de Deus nesta terra, através da tua vida. Eu declaro bênção sobre a tua vida. Eu declaro a vida abundante de Cristo em ti e através de ti. Uma semana abençoada em nome de Jesus. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto